Olha que terraço fantástico, olha isso, é um pátio gigante, isso que ele está meio assim sem vida, meio largado, mas se você botar plantas, fazer pergolados, olha só lá o do vizinho, já tem uns pergoladinhos, já tem umas plantinhas lá no fundo lá, olha só, imagina tudo que você pode fazer nesse imóvel, olha o quanto de potencial que esse imóvel tem, eu tenho ele à venda que é um três dormitórios com suíte, banho social, de esquina, imobiliado e decorado pronto para uso, ainda tem duas vagas de garagem, olha ali o mar, pertinho do mar, bairro Navegantes, Rua Moacir, olha o tamanho desse sobrar, desse terraço, olha que bacana, aqui pega o sol da tarde, ali é o fundo, aqui a gente está frente sul, ali depois é a divisa de Atlântida, obras a todo vapor em Capão da Canoa, a praia que mais cresce no litoral norte, então se você procura fazer um bom investimento no litoral, com certeza é em Capão da Canoa, olha só, aqui a gente já tem uma bela planta, já muda o astral desse terraço, e aqui a gente volta para o apartamento, aqui tem um todo também, de repente se você achar o sol da tarde meio forte, a gente tem um todo para anemizar, e olha que bacana, uma sala de jantar com seis cadeiras, muito bonito, um móvel em laca, aqui forma um espaço gourmet, com a sacada de frente, todo com cortinas blackouts, e mais a cortina de decoração, olha que imóvel show de bola pessoal, para você que busca um imóvel aqui no litoral, inscreva-se no canal, segue a gente, eu estou gravando vários vídeos, vídeos segunda a sexta, um vídeo novo por dia, um vídeo em clipe, vídeo falado assim que eu apresento, o imóvel realmente é um tour mais completo, eu vou falando, explicando, tá certo? Mas se você gosta de ver um vídeo mais curto, só em clipe, tem também no canal, dá vídeos de três minutos, esse dá um pouquinho mais, olha que sala bacana, olha só a amplitude dessa sala, isso é um apartamento grande, mas os móveis são gigantes, olha só, um sofá gigante, mesa grande, olha o tamanho dessa poltrona, nem é poltrona, é um sofá de um lugar e meio, sei lá, olha só, olha só, que bacana, esse imóvel está à venda, tá? Um milhão e duzentos mil reais, olha eu aqui para quem não me conhece, prazer, olha só, mais um barzinho, imóvel climatizado, imóvel pronto para uso, então para você que busca imóvel no litoral, é uma belíssima opção, como é de um construtor, estuda receber o seu imóvel como parte de pagamento, então é uma boa opção também para você que quer fazer um upgrade, olha aqui, cozinha também, é um imóvel semi novo, tá? tem, alguns móveis não foram usados, mas alguns sim, então tem algumas marquinhas de uso, sim, você vai ver, ó, mas é muito bem cuidado, muito bem conservado o imóvel, cozinha completa, bastante armário, os elétrons completos, e imóvel pronto para uso realmente, junca instalado, água quente, gás central, espera para a split, olha essa lavanderia aqui, show, né? Você pode aqui, ó, ali tem espaço para uma porteirinha, você pode botar uma porteirinha, ter animais de estimação, imagina seus filhos, cachorrinhos, que também são filhos correndo aqui nesse terraço, esse imóvel nem dá para chamar de apartamento, é uma casa, realmente é uma casa, eu vou mostrar a área íntima, depois eu termino aqui no living, aqui para o corredor temos dois quartos de decoração, painel elétrico, aqui a gente vai para os quartos, temos o primeiro quarto aqui, climatizado, roupeiro em L, bem alto até o teto, móveis de qualidade, uma TV pequenininha aqui, esquadrias de qualidade também, olha só, já com as persianas, esse quarto na configuração de duas camas, aqui mais um nicho mais com funcionalidade de decoração, aqui um roupeirão bem grande até o teto também, observe que o imóvel está completo, então se você busca um imóvel para passar o próximo verão aqui em Capão da Canoa, entre em contato comigo, meus contatos estão aí abaixo, lembrando que esse imóvel está à venda, um milhão e duzentos mil reais, três dormitórios, tem duas vagas de garagem, olha que quarto bonito, essa é a suíte, a suíte do patrão, da patroa, também climatizado, olha esse arzinho gelando no verão aqui, você pertinho da praia, que imóvel bacana, aqui um roupeiro em L, já um roupeiro maior, um quarto maior, observe os detalhes, decoração, o pessoal realmente caprichou, aqui a gente tem o banheiro da suíte, o box, e aqui é diferente esse banheiro, um pouco para o lado, olha só, bom, é isso pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado para você que assistiu, ah, eu não mostrei aqui, opa, tem mais um banheiro aqui, ó, um banheirinho, a luz está desligada, deixa eu ligar, opa, e aqui eu acho que está queimada a luz, ali, então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado para você que assistiu até agora, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, passa para um amigo que procura imóvel no litoral, e se você procura imóvel no litoral, não esquece de nos seguir, se inscrever aí no canal, e mandar um whatsapp, comentar aí no vídeo, enfim, que a gente pode agendar uma visita a esse, ou a outro imóvel do seu gosto, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus! E aí E aí